Mais uma super promoção Shop Tour pra você, agora em sociedade com a... Agrale. Ele partiu, ó. E a Associação dos Vendedores Agrale da cidade de São Paulo. O Jorge as representa, inclusive. Dá uma olhadinha nessa máquina aqui, ó. Vendendo máquina de prima, hein? Vamos lá? Agrale SXT 27.5. Preço de tabela 680-748-680 pau. Mais frete, mais isso, mais aquilo. Sabe por quanto a gente vai vender com frete e com a criação e tudo mais? Chuta! Deixa ele chutar. Chutaram ou erraram? Dá uma olhada. 430 pau com frete, com a lacração incluída. Se você tá sem grana, duvido se eu não comprar uma máquina dessa por esse preço. A gente sabe que tem abaixo da tabela no mercado, mas 430, negativo. Ninguém tem, né? Ninguém tem. Tem 15 meses pra pagar, financiamento próprio, sem entrada. Ou consórcio nacional Agrale. É isso aí? Olha aqui essa maquinona aqui, ó. Agrale 27.5 Elefante. Linda, avião, rojão, andei nas três. Um demônio. Um demônio de máquina. Um demônio. Bom, essa máquina por aí, Elefante 27.5, custa 710 mil cruzados na bucha. Na bucha. Sabe quanto nós vamos vender? É, mais lacração, mais frete, mais uma pancada de coisa, né? Chegar na hora, sempre tem uma novidade, né? Preço na hora, sem novidade. 466, 466, 466 pau, incluindo lacração e frete. Se não tiver grana, torna a dizer. Tem financiamento em 15 vezes, sem entrada, ou consórcio nacional Agrale. Agora, dê um minuto, né? Dê um minuto daqui. Olha aqui, ó. Vou sortear uma dessa no programa, hein? É isso aí. Vou sortear. Sabe como é que eu vou sortear? O primeiro que ligar vai ganhar. Não é agora, não. Vem cá. Não é agora. Aguenta aí. É no fim do mês eu vou sortear uma. Gostou? É novidade isso também, né? Vamos lá. Essa é a Agrale Cajiva 30.0 Dakar. É a fera da Agrale, hein? A grande fera. Putz, se vocês andarem nessa máquina, vocês vão ver que depois que andar nessa, não dá graça andar nas outras. Preço de tabela dela, 748.272 cruzados. Mais frete, mais aquelas lenga-lenga. Agora, preço agora. Segura, senta no banco. Já disse. Se você procurar por aí, você até vai encontrar abaixo da tabela. Mas no preço que eu vou te falar agora, 490 pau, lacrada e com frete pago, não existe. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar endereço e telefone de todos os concessionários Agrale em São Paulo. E você pode ligar para fazer consulta. E essa semana está valendo com lacração e frete incluído no preço. Vamos lá. Age Motos. Avenida Nazaré, 1185 Nipiranga. Telefone 9147528. O outro concessionário. Está aqui, ó. Amparo Racing Shop. Rua Clodomir, Amazonas, 456 Itaim. Telefone 853 1588. Mais um. Central Motos. Avenida da Consolação, 3604 Centro. Telefone 231 1374. Aqui outro. Ego SP. Centro Automotivo. Avenida João Pedro Cardoso, 612. O telefone dele é 531 5509. Tem a SQ1 Moto Team. Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 3383. O telefone é 885 5887. O Zemac Motos. Avenida Pacaembu 35. Telefone 826 7400. E por último, a Verde Roço Motos. na Avenida Júlio C 312, em Moema. O telefone é 543 7557. Moleza igual a essa. Segura aí. Nunca mais. Eu vou dar uma voltinha. Agora é a minha vez. Tá frio, mas adoro motocicleta. Eu tô parecendo um alemão nazista com essa roupa. Soltinho. Tchau.